Bom dia, é uma satisfação poder participar com vocês, desse espaço aí que é privilegiado, de tradição, no debate político do nosso estado. Deputado, na terça-feira o Tribunal Superior Eleitoral aprovou a federação ali envolvendo os partidos do PT, PCdoB e também o PV. E aqui no estado de Goiás, essa indefinição a respeito de quem vai ser o pré-candidato à disputa do governo estadual, José Elton do PSB ou o Volmir Amado, ex-reitor da PUC. Como que está essa situação dentro do partido, dentro do PT? Haveria uma reunião no próximo sábado para a definição de quem seria o pré-candidato? Essa reunião já foi adiada, há muita divisão dentro do Partido dos Trabalhadores para a definição desse nome, deputado? Não, pelo contrário, o que existe é muito entendimento e um momento muito rico, muito positivo para o Partido dos Trabalhadores. Como você disse bem, nós tivemos nessa semana já uma grande vitória, que foi a aprovação da nossa federação, Brasil da Esperança, onde nós temos o PT, o PCdoB e o PV já consolidados com um bloco só, que inclusive disputam as eleições proporcionais no Estado, no Brasil inteiro. Além disso, nós já temos uma coligação que está sendo formatada em nível nacional, onde além do PT, o PCdoB e o PV, nós já temos confirmado o PSB, o PSOL, a Rede e também o Solidariedade. O desafio, como você disse bem, agora é fazer, traduzir toda essa composição em cada Estado. E aí eu sou daqueles que trabalham para que isso aconteça o mais rápido possível, mas entendo também que mais importante do que decidir de maneira rápida é decidir de maneira correta. E, para isso, o diálogo é muito importante. O diálogo entre os partidos que fazem parte da federação, no caso do PT, o PCdoB, o PV, na busca desse entendimento, e o diálogo também dentro do próprio Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores tem um nome já colocado, um nome de valor, um nome respeitado. O professor Romir Amado tem todas as condições de representar essa proposta na disputa para o governo de Goiás, mas o nosso desafio é buscar ampliar o máximo possível o nosso palanque para o presidente do Clube Goiás e, inclusive, poder contribuir para, quem sabe, a gente poder ganhar a eleição até no primeiro clube. Esse é o nosso objetivo. Nesse sentido, nós temos o interesse de dialogar com partidos que, fora da federação, no caso do PSB, que está na composição nacional. O PSB oferece um nome também para poder discutir na questão do governo de Goiás e essa análise, esse entendimento é que nós precisamos fazer nesse período. Eu acho que nós estamos em um momento muito positivo, porque estamos criando novas alternativas. Então, estamos ampliando, tentando abrir o leque, tentando dialogar com segmentos que, às vezes, tradicionalmente, nós não teríamos tanta facilidade para dialogar. Então, eu diria que nós estamos vivendo um excelente momento, um momento de crescimento, tanto do ponto de vista nacional quanto aqui no Estado de Ueste. Deputado, o senhor, então, devido a esses fatores, essa possibilidade de abrir o leque, de dialogar, então, com o PSB, o senhor apoia o ex-governador José Elton para a pré-candidatura aqui no Estado? Na realidade, não se trata da questão de nome. Se trata da questão de ampliar, dialogar com a sociedade. O PSB já é um aliado nosso e vivo nacional. Inclusive, indica o vice na chapa do Lula, na chapa para o presidente da República, nada mais natural do que nós façamos esse diálogo também com o PSB e busquemos uma forma de trabalharmos em conjunto e, com isso, ampliar o nosso diálogo com a sociedade boiana. No caso específico, o PSB apresenta o nome, o PT também tem o nome, mas a minha avaliação é que, ao podermos fazer um gesto para o PSB, nós estaremos trazendo o PSB para essa composição, estaremos fortalecendo o nosso campo e também o PSB, com a candidatura José Elton, nos ajudaria a chegar também em segmentos que, tradicionalmente, o Partido dos Trabalhadores teria talvez mais dificuldade de dialogar. Então, tudo isso somaria forças. Como eu disse a você, nós estamos vivendo um momento muito delicado na política nacional. O desafio é grande, não se trata mais de defender o nome ou defender um partido político, o desafio nosso agora é defender a democracia. Nós estamos vivendo um triste momento de intolerância, de preconceito, de ódio, de violência na política, isso é inadmissível. Nós temos que virar essa triste página na política nacional e, para isso, nós precisamos pensar além dos objetivos imediatos. Nós precisamos pensar o horizonte maior, precisamos agregar força, precisamos, às vezes, abrir mão de alguns desejos e alguns encaminhamentos nossos para fazer uma composição que vá além do horizonte do Estado. Então, é por isso que eu defendo essa composição. Oi, deputado. Bom dia. Obrigado aqui novamente por nos atender. Deputado, na reunião de ontem, lá em Brasília, com a participação dos diferentes membros da federação, o senhor chegou a participar também dessa reunião? Não, não, não participei. Na realidade, era uma reunião da representação da federação e o PT está representado pela nossa presidenta, a senhora Cátia Maria. Ela nos representou, ela coordena esse trabalho, juntamente com a direção do PCVB e também do PV, e eles dialogaram com o nosso grupo de trabalho eleitoral, o nosso vice-presidente nacional, Zé Guimarães. E o entendimento também é esse, é na busca de... Nós queremos agir rápido, nós queremos aproveitar o tempo, mas, da mesma forma, nós queremos fazer o mais correto possível para agregar, para somar, para poder sair fortalecidos desse processo. Então, às vezes, é preferível nós dialogarmos mais, termos um tempo a mais, e nós temos tempo suficiente, porque as convenções estão previstas para serem realizadas a partir do dia 20 de julho e podem ser realizadas até o dia 5 de agosto, então, tem tempo suficiente para a gente poder ajustar o nosso encaminhamento. O importante é que haja esse desejo importante do PT, do PCVB, do PV, do PSB também, em Goiás, de podermos caminhar juntos e construirmos uma alternativa que fortaleça o nosso projeto maior, que é o projeto nacional liderado pelo presidente Lula. Ficou acertado, deputado, a realização de uma pesquisa eleitoral, justamente para tentar identificar essa densidade eleitoral dos dois nomes colocados aí nas suas pré-candidaturas, o ex-governador José Elton e o ex-reitor da PUC, o Volmir Amado, com o custeio aí por parte do Diretório Nacional. Qual a importância dessa pesquisa, que elementos que são importantes essa pesquisa trazer para poder fundamentar as decisões que serão tomadas? Eu acho que qualquer gesto de poder mensurar, de poder pesquisar, isso é bem-vindo, são informações importantes, mas eu diria que, no meu raciocínio, o que está no radar do debate, da discussão, precisa ser o projeto nacional. O projeto nacional é o projeto nacional, não é a questão específica da candidatura em Goiás, é o que, qual o gesto que nós fazemos que contribui mais para agregar apoio à nossa candidatura nacional, à candidatura à presidência da República. Esse que é o ponto principal, inclusive isso está nas resoluções do Partido dos Trabalhadores, a prioridade é a candidatura à presidente da República, em segundo lugar, a prioridade é podermos aumentar a nossa representação no Congresso Nacional. Então, eu diria que o que nós precisamos analisar é qual o gesto, qual a definição, qual a composição que dialoga mais com a sociedade goiana, que traz mais apoio para a candidatura à presidência da República e que contribui, quem sabe, para que nós possamos chegar a uma vitória eleitoral já no primeiro turno. É esse o diálogo que eu acho mais importante. Mas, de qualquer maneira, qualquer pesquisa também em relação aqui a Goiás é bem-vindo, apesar que essas pesquisas terão mais sentido depois que as candidaturas estiverem estabelecidas. E, deputado, o senhor já ressaltou aqui durante a entrevista esse aspecto de tentar ampliar o palanque do ex-presidente Lula aqui no Estado com esse gesto aí junto ao PSB para tentar alcançar uma parcela do eleitorado que o PT teria dificuldades. Além desse ponto, a sua manifestação favorável aí à pré-candidatura do José Elito nesse instante, o apoio do PT à pré-candidatura dele, que outros aspectos que também o senhor está levando em consideração? Não, eu diria que este é o principal. Porque, sejamos claros, o PT não tem nenhuma dificuldade para lançar um candidato a governador. Nós já temos um nome à altura, um nome qualificado, o professor Volmir Amado nos representa, tenha essa condição de fazer essa representação. E eu diria que o PT tem vários outros nomes que também têm condição de cumprir esse papel. Então, o PT não tem dificuldade para lançar candidato a governador, inclusive lançou na última eleição a professora Cátia, nós fomos muito bem representados, na anterior, com o deputado Antônio Gombini. Então, o PT não tem dificuldade nenhuma de lançar candidato a governador, fazer o debate e poder disputar de igual para igual as eleições em Goiás. O que está em jogo, e aí é o ressalto, é nós podemos ampliar, nós podemos avançar, abrir as condições para dialogar com segmentos que, às vezes, nós temos mais dificuldade de dialogar. Nesse sentido, o PSB, que já é aliado nosso em nível nacional, nós poderíamos fazer esse gesto aqui em Goiás para podermos aumentar a nossa força, aumentar essa composição e abrir um leque maior para dialogar com a sociedade goiana e, com isso, criar condições maiores de podermos também disputar com chances o governo de Goiás. Quando você fala em consenso, o que precisa fazer para chegar a esse consenso até o dia 11 de junho, a data que foi remarcado, o encontro regional estava previsto para o próximo sábado, dia 28? Qual vai ser a tarefa, deputado, daqui até lá, para chegar nesse consenso, além do diálogo, claro, o diálogo faz importante, mas que ações, que gestos, o senhor tem falado bastante a respeito de gestos, que gestos precisam ser tomados para que se chegue nesse consenso até lá no dia 11, data da realização do encontro regional? Eu diria que essa data também, ela não é uma data limite. Como eu disse a você, data limite nós temos é a convenção, que é em julho, é claro que quanto mais rápido nós definirmos, eu sou daqueles que defendo que nós possamos definir o mais rápido possível, mas precisa haver um entendimento. Então, o diálogo interno dentro do partido, o diálogo interno dentro de cada partido político, mais parte da federação, o diálogo entre os partidos políticos, a gente está muito bem encaminhado. Esse gesto, por exemplo, ontem, da federação aqui em Goiás, poder ir, os representantes da federação aqui em Goiás, ir em Brasília fazer esse debate, foi muito importante fazer a discussão, poder checar, acho que a direção nacional do Partido dos Trabalhadores também acompanhando de perto essa discussão. Então, eu vejo que está bem encaminhado, está num encaminhamento correto, nós precisamos ter apenas esta paciência e esses dados que estão buscando para podermos nortear a nossa decisão podem também contribuir para que nós, no final, tenhamos uma composição mais forte, uma composição que realmente contribua no projeto nacional e permita também uma disputa a nível maior de competitividade aqui para o governo de Goiás. Já é o momento de se também pensar nos nomes para vice, para o Senado, levando em consideração no caso do Senado, o PCdoB já indicou o nome de Denise Carvalho? É, não, eu acho que aí nós precisamos, primeiro, nós precisamos ir por parte. Primeiro, nós precisamos definir a questão de candidato a governo, nós estamos muito focados, eu acho que nesse ponto o Partido dos Trabalhadores está também muito correto, que é a formação da chapa de deputado federal, deputado estadual, essa é uma prioridade que nós temos e nós estamos trabalhando muito bem, estamos com chapas competitivas para deputado federal e deputado estadual, e diria que nós precisamos definir essa questão do candidato a governo. Por exemplo, eu defendo que nós precisamos ampliar, fazer um gesto ao PSB, buscar o PSB para essa composição e podemos, dessa forma, criar uma musculatura maior para disputar o governo de Goiás e também contribuir para o palanque do Lula. Se o PT tiver o candidato a governo, é claro que a candidatura ao Senado seria dos outros partidos. Caso a candidatura a governo não seja do Partido dos Trabalhadores, mas eu sou daqueles que defendo que o PT deve indicar um nome para a candidatura ao Senado. Então, essa é uma posição minha, pessoal, que eu vou advogar também dentro dos debates internos, mas é só para exemplificar você que nós temos várias opções. Então, para isso, eu vejo que é melhor nós trabalharmos primeiro a definição do candidato a governo. definindo o candidato a governo e depois nós teremos a habilidade necessária para contemplar os partidos que eventualmente não tenham indicado o candidato a governo e que queiram ser contemplados na chapa majoritária. Sem querer atropelar o processo, deputado, como o senhor já relatou aqui, e também sem querer passar, como a gente fala aqui em Goiás, passar os carros à frente dos bois, mas pensando, o senhor já teria algum nome aí em relação ao Senado, já que o senhor defendeu aí caso tenha, seja confirmada essa possibilidade do Zé Elton ser o candidato aí por esse grupo de partidos e o PT podendo indicar o nome para o Senado. O senhor já tem algum nome a ser indicado? Não, não tenho. Até porque o PT pode indicar o candidato a governo ainda. Nessa discussão, o PT pode indicar o candidato a governo e aí, no caso, o nome ao Senado não seria do PT. Então, tem muitas hipóteses em jogo, mas eu acho que o mais importante agora é nós trabalharmos com muita maturidade, com muita serenidade na busca do entendimento para termos uma proposta unitária, quando eu falo unitária, dentro do Partido dos Trabalhadores, mas também dentro da federação com o PCdoB, com o PV e também ampliando com os nossos aliados nacionais naquilo que for possível, no caso, aqui o PSB. Então, desta forma, nós estaríamos crescendo a nossa força em Goiás e contribuindo para o projeto nacional. Então, agora é serenidade, paciência, diálogo, entendimento para que nós possamos chegar à decisão mais correta que nos fortaleça nesse projeto. Eu estou convencido que o momento é muito positivo. Hoje, eu não tenho dúvida nenhuma que a consciência do povo brasileiro aumentou muito no sentido de entender o que está por trás desse governo nacional e a necessidade de nós podermos fazer uma mudança nessa situação. como eu disse a você, não se trata mais de defender um partido ou de defender um nome, se trata de defender a democracia. E para defender a democracia, vale todo esse nosso esforço gastar esse tempo para construir esse entendimento e ter essa força necessária para nós fazermos essa mudança. Deputado, o senhor falou bastante aí do entendimento, do diálogo, como isso deve ser avançado no âmbito dos diferentes partidos da federação. até um spoiler aqui da coluna Sagres em off daqui a pouco, mas vou apresentar em instantes uma manifestação do presidente do PV, o Cristiano Cunha, nesta semana, ele destacando que já disse inclusive para a gente aqui em entrevista à Sagres algumas semanas, de que o partido está a reboque e que pretende, apesar da aprovação da federação, mas que aguarda uma orientação lá do PV, mas que o partido tem o interesse de permanecer na base do governador Ronaldo Caiado. Como é que esse entendimento precisa acontecer aí dentro do âmbito da federação? Como que precisa afinar esta sintonia, deputado? É, isso é natural, até porque a federação é uma coisa recente, o instrumento é recente e a definição, a decisão que aconteceu em nível nacional, vocês anunciaram aí, foi aprovada nesta terça-feira. Então, isso agora se estabeleceu e é natural que às vezes alguns partidos estavam com orientação política nos seus estados diferente daquela que foi definida agora em nível nacional. Então, vai ter que dar um tempo para fazer esse ajuste, isso é mais um motivo ainda para que a gente tenha essa paciência, esse diálogo, esse respeito à realidade de cada partido para que este ajuste ele seja feito da maneira mais natural possível e sirva de fortalecimento para todas as legendas. Nós queremos que o PV saia fortalecido no processo, nós queremos que o PC do B saia fortalecido no processo, que o PT saia fortalecido nesse processo, que nós possamos trazer novos interlocutores, principalmente aqueles que já são nossos aliados em nível nacional, como é o caso do PSB, e que o PSB também saia fortalecido. Então, para isso é preciso ajustar, agregar, ver os interesses das legendas em cada estado, no caso aqui em Goiás, então é uma tarefa de paciência. Por isso que eu vejo, eu sou daqueles que defendo que nós precisamos ganhar tempo naquilo que for possível, mas ao mesmo modo eu percebo que não se trata apenas de decidir de maneira rápida, mas decidir de maneira correta, respeitando a realidade e o tempo de cada legenda. O presidente Bolsonaro cumprirá a agenda em Goiânia nesta sexta-feira, no dia 31, terça-feira da semana que vem, em Jatai. É o momento também de esse campo progressista trazer o ex-presidente Lula para participar de alguma atividade aqui no Estado? Com certeza nós teremos esse momento, teremos esse momento. Neste instante o nosso foco é de articulação política e o presidente Lula está fazendo isso com maestria, fazendo diálogo com todas as forças políticas, agregando lideranças, agregando partidos a esse projeto, mostrando que não se trata, repito, de defender um nome ou um partido, mas defender o Brasil, defender a nossa democracia e isso está sendo entendido pelas forças políticas nesse diálogo que ele tem feito em todo o país com as legendas, com as lideranças. Ele tem garantido apoio já no primeiro turno e preparado o campo para possíveis apoios no segundo turno, mas vai chegar o momento também disso que você falou, vai chegar o momento onde nós teremos as movimentações de rua, as manifestações, as atividades, mas com a população com certeza Goiás estará nessa agenda e nós teremos aqui não apenas o presidente Lula, mas toda a nossa chapa majoritária quando ele estiver formada e os candidatos a deputado federal, estadual, agregados nesse esforço para fazer grandes atividades no estado de Goiás também. Deputado, para finalizar aqui nossa entrevista, gostaria de mudar de assunto, ontem a Câmara dos Deputados acabou aprovando o projeto que limita o ICMS sobre os combustíveis. Por que o senhor foi favorável à aprovação dessa matéria? Na realidade, nós aprovamos ontem de maneira quase que unânime no sentido de abrir o debate. É porque, na realidade, o governo federal quer confundir a população e quer arrumar uma desculpa para o erro que o governo federal tem que é a política equivocada de controle dos preços dos combustíveis. O erro não está no ICMS, nisso aqui, lá que o governo tenta desviar. O governo atrela o preço dos combustíveis ao dólar. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco e faz com que o preço dos combustíveis vá lá para cima. E ele não admite isso. Por quê? Porque esse é um compromisso que o governo fez com os grandes acionistas da Petrobras. Isso só favorece os acionistas. E quem paga o preço? É o povo brasileiro, com o aumento da gasolina, o aumento do óleo e diesel, que aumenta o preço dos outros produtos que são transportados pelo diesel e que isso faz com que a inflação aumente. Então, esse é o ponto mais sério. da questão da política de preços dos combustíveis. O governo tenta se desviar a atenção disso e aí fica discutindo ICMS e aí quer que a gente seja contra para polarizar. Então, agora, isso nós aceitamos. Então, aprovamos lá, mas vamos discutir agora. Temos os destaques ainda e vamos discutir como é que isso pode ser implementado. mas na realidade, nessa questão do preço dos combustíveis não é aí o problema. O problema é o equívoco, eu diria, não é nem equívoco, é uma posição deliberada do governo Bolsonaro de atrelar o preço dos combustíveis ao dólar, favorecendo os interesses de grandes acionistas que estão, inclusive, fora do país e prejudicando o povo brasileiro que é quem depende dos combustíveis. mas aí, ao senhor votar favorável ao governo nesse caso, o senhor não está dando munição para o governo para poder justamente passar essa matéria na Câmara dos Deputados como aconteceu e agora, claro, o projeto vai ser discutido também no Senado, ainda tem uns destaques como o senhor falou, mas isso não é dar munição para o governo? Não, na realidade, nós fizemos um acordo entre os partidos políticos de podermos não dar munição para o governo federal de fazer a polarização e ele ter uma desculpa de falar está vendo o pessoal lá é contra eu estou a favor mas o Congresso é que não aceita a Câmara é que não aceita então nós fizemos um acordo entre os partidos políticos para poder aprovar no geral essa matéria como ela foi colocada mas agora com os destaques e o Senado nós vamos ter a oportunidade de poder colocar o debate aonde ele precisa ser colocado a questão do preço dos combustíveis não está na questão do ICMS que aí cria problema para as prefeituras cria problema para os governos dos estados mas está sim na política equivocada do governo Bolsonaro no sentido de atrelar o preço dos combustíveis ao dólar isso aí sim é que precisa ser modificado e com isso nós estamos ganhando tempo para poder fazer essa confrontação e fazer essa mudança essa é a mudança principal que nós precisamos fazer na política de preço dos combustíveis no Brasil e além deputado dessa conversa entre os partidos há também uma procura junto aos estados por exemplo o conselho dos secretários de fazenda reclamam de que caso seja aprovado esse projeto lá no Senado pode resultar numa perda de mais de 83 milhões de reais na arrecadação dos estados os estados os deputados procuraram os representantes desse conselho dos estados para poder justamente discutir essas possíveis espertas na arrecadação é isso aí é mais uma demonstração que tudo isso é um jogo de cena do governo federal para desguiar a atenção do problema maior que é repito o atrelamento do preço dos combustíveis ao dólar esse é o problema maior então ele joga dessa maneira sabendo inclusive que não vai ser implementado que já existe uma definição do Supremo Tribunal Federal que mudanças dessa natureza elas não podem ser estabelecidas de imediato porque existe a necessidade de atender um plano plurianual então já existe definições como essa que jogam por exemplo caso isso seja decidido agora possivelmente vai ser implementado só em 2024 no próximo plano plurianual então do ponto de vista imediato de resolução da questão do problema dos preços dos combustíveis não teria alteração nenhuma então é só jogo de cena para desviar a atenção daquilo que realmente é o principal aliás essa tem sido a grande a grande ação do governo Bolsonaro é sempre criando fake news criando factóides para poder desviar a atenção dos verdadeiros problemas que o país enfrenta Jéssica deputado federal Rubens Ottoni conversando conosco aqui no Sinal Aberto deputado muito obrigada pela disponibilidade pela entrevista aqui a Sagres até uma próxima oportunidade eu que agradeço a oportunidade parabéns a vocês pelo trabalho dropa bom então letra